Alô você, concurseiro de todo o Brasil! É um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e aí dando sequência àquela maratona de assuntos que o LAC Concurso preparou para você prezar do concurseiro. Então nós já tivemos aí uma bateria de assuntos que trabalhou aí a parte da álgebra da matemática, né? E agora a gente entrou na parte da matemática financeira, ok? Hoje é a nossa décima sexta aula dessa sequência de álgebra e financeira. Então se você perdeu alguma das nossas aulas, dê uma pausa no vídeo, retorne, assista. É muito importante esse passo a passo, essa complementação de um assunto para o outro. Beleza? O que nós vamos falar hoje, professor? Juros compostos, galera. Isso mesmo. Então nós já demos a introdução do que é uma capitalização. Vimos também que a capitalização pode ser simples e pode ser composta. Nós já estudamos a simples, agora nós vamos estudar a composta. Então vamos lá, galera. O que são juros compostos? Então nós preparamos para a aula de hoje, né? Falar sobre a capitalização composta. Além de conceituar o que são juros compostos, vamos falar de como que se calcula montante, capital, taxa, né? E resolver, como de praxe, sempre exercícios que já caíram aí em concursos anteriores. Beleza? Vamos que vamos. Capitalização composta, galera. Bom, nós falamos que o dinheiro se desvaloriza no tempo, certo? Então, tipo, R$10.000 hoje, você consegue fazer uma determinada situação, uma determinada coisa. R$10.000 daqui a seis meses, daqui a um ano, o poder vai ser bem menor. Por quê? Porque existe uma inflação nesse período. Então, para que o dinheiro não desvalorize no tempo, nós temos que capitalizar isso, investir para que ele seja corrigido. A capitalização, quando ela é dita composta, nós devemos entender que é juros sobre juros. Então, a capitalização composta implica em quê? Implica numa valorização, numa correção desse valor, que pode ser uma aplicação ou a correção de um empréstimo que foi concebido. E essa capitalização é juros sobre juros. É se determinado um período de capitalização que pode ser diário, pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Nós falamos sobre isso. Então, esse período de capitalização, dado ele, se faz a correção dos juros de referência. Para o próximo ciclo, considera-se um montante, ou seja, o valor aplicado mais a correção até aquele dado momento. Então, isso que serve de base de cálculo para os cálculos seguintes de juros novamente. Então, a grosso modo, nós dizemos que na capitalização composta é juros sobre juros. Talvez você já tenha ouvido falar essa termologia. Então, os juros são incorporados ao capital inicial e sobre esse valor é que se incide novos juros. Bom, para nós encontrarmos os juros referentes a uma aplicação, nós temos que ter sempre em mente o período de capitalização. Uma das questões que nós fizemos questão de observar e de chamar a atenção de você, concurseiro, é exatamente a relação taxa e tempo. São, digamos assim, unidades que não podem ser diferentes. Ou seja, se você tem uma capitalização mensal, você tem que ter um período mensal. Se você tem uma capitalização semestral, você tem que ter um período semestral. Então, a unidade que faz referência à taxa tem que ser a mesma unidade que faz referência ao tempo. Ok? Repito, não podemos trabalhar com unidades diferentes. Maravilha, professor. Compreendido essa questão. Bom, observado isso, nós vamos usar a seguinte equação ou fórmula para nós encontrarmos um montante de uma aplicação. Então, eu dei um exemplo para vocês em aula anterior, que foi o seguinte. Considera-se aí que você tem um valor de R$100,00 aplicado. Bom, se esse valor está aplicado a 10% ao mês, no primeiro mês ele vai render R$10,00, que é R$10,00 de R$100,00. E no primeiro mês você vai passar a ter R$110,00, correto? O que ocorre no segundo mês? Vai render mais 10%. Só que os 10% não é sobre os R$100,00. Os 10% é sobre o valor acumulado, ou seja, sobre o montante, que é o capital mais os juros. Então, eu pego 10% de R$110,00, vai dar R$11,00. R$110,00, somado com R$110,00, eu passo para R$121,00. Então, aqui é no primeiro mês, aqui é no segundo mês. Observe que são calculados juros sobre juros. Se eu fosse calcular só sobre o capital inicial, eu teria R$10,00, teria R$110,00, beleza. Aí, aqui eu teria mais R$10,00 sobre o capital inicial, né? Aí, eu ficaria com R$120,00, não R$121,00. Já está dando uma diferença de R$1,00. E se eu continuar essa análise, eu vou calcular agora 10% desse valor aqui, que vai dar R$12,10, e eu vou passar a ter R$133,10. Então, observe que no terceiro mês, já aumentou mais ainda. Se eu fosse calcular sobre o capital inicial, eu teria R$130,00, beleza? E assim, sucessivamente. Bom, recordei esse momento para vocês entenderem a diferença da capitalização composta para simples. Na simples, o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Na composta, não. Então, tendo em vista isso, nós vamos usar essa equação, tá? Onde M é o montante, é o valor acumulado por um determinado período de tempo. C é o capital, que é o valor aplicado, que pode ser aplicado ou tomado como empréstimo, tá? É o valor que você tem como referência, também conhecido como valor principal, tá? O I é a taxa e o N é o tempo. Recordando, tempo e taxa tem que andar na mesma unidade. Maravilha! Vamos para exemplos, então? Vamos para a prática disso daqui. Olha só. Uma empresa captou R$100.000,00 a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Ao cabo de seis meses, no futuro, essa dívida terá um valor em reais no presente D. Então, veja bem, gente. Qual que é a ideia? Aquilo que nós dissemos no início da nossa aula. O dinheiro, ele desvaloriza com o tempo. Então, R$100.000,00 hoje não é a mesma coisa que R$100.000,00 daqui a seis meses. Então, o que tem que ser feito nesse período? Tem que ser feita uma correção. Então, a correção aqui é que esse capital, ele foi captado a juros de 1% ao mês. Ou seja, a cada 30 dias, a cada um mês, ele rende 1% a mais. Então, eu tenho que o capital empregado é de R$100.000,00. Então, o meu capital é o valor principal. Eu tenho que a taxa ao qual esse capital está sendo capitalizado é de 1% ao mês. E eu tenho que o tempo que esse capital ficou aplicado foi de seis meses, ok? Qual observação eu tenho que fazer? Unidade da taxa e do tempo. Qual unidade da taxa? Ao mês. Qual unidade do tempo? Mês. Pronto. Fechou. Elas são iguais. Então, eu não preciso preocupar. E ele quer saber, ao cabo de seis meses, qual vai ser o valor desse capital que foi captado aí. Bom, então ele quer saber nada mais, nada menos do que o montante. Porque eu pego um valor e tenho que devolver ele daqui a seis meses. Então, eu tenho que fazer a correção desse período. O que é montante? O montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Beleza? Então, o montante vai ser igual ao capital, que no caso aqui é 100 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Detalhe, galera. Detalhe. Essa taxa aqui, ela está em porcentagem. E eu tenho que trabalhar ela na forma unitária. Quando eu substituo ali, é taxa unitária. O que é a taxa unitária? É 1 dividido por 100. Isso aqui dá 0,01. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. 0,01 elevado a N, que é 6. Beleza? Bom, montante é igual a 100 mil. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 1 mais 0,01 vai dar 1,01. E 1,01, gente. Ó. 1,01 elevado a 6. O que é isso? 1,01 elevado a 6. Quer dizer que eu tenho que pegar 1,01 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Maravilha. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar aqui 1,06152 e mais algumas coisinhas aqui. Tá? Fazendo essa multiplicação, 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Você vai encontrar esse valor aqui. Bom, substituindo ali, então eu tenho 1,06152. E fazendo essa multiplicação, 1,06152 vezes 100 mil, eu vou encontrar 106.152. Então tá aqui. Esse vai ser o valor desse capital de 100 mil corrigido para daqui a 6 meses, letra E. Beleza, professor. Tranquilo. Mas me deu um puta trabalho, né? Agora eu vou te dar uma dica. Vamos dar uma dica lá aqui. Nem sempre há necessidade de nós fazermos todo esse cálculo. Nem sempre. Em algumas situações, a gente vai ter a necessidade de fazer cálculo. Mas em outras, nós podemos fazer simplesmente uma análise lógica. Tá? E o que implica essa análise lógica? Implica no seguinte. Vem comigo aqui, ó. Observem, gente, que se eu olhasse isso daqui, olhasse isso daqui, não para juros compostos, mas para juros simples. Ah, professor, como que é mesmo? Vamos recordar aqui. No sistema de capitalização simples, o juro incide sobre o capital inicial, não é isso? Qual é o capital inicial nosso aqui? 100 mil reais. Qual que é a taxa de capitalização aqui? De 1%. Agora, pensa comigo, galera. Se eu tenho uma taxa de capitalização de 1% e o capital é 100 mil, 1% de 100 mil dá quanto? Não vai dar mil reais, gente? 1% de 100 mil dá mil. Aí, analisa só o seguinte. Quanto tempo ficou aplicado? 6 meses. Então, se fosse no regime de juros simples, era só eu pegar mil vezes 6 dá 6 mil. Mil vezes 6 dá 6 mil. Então, uma coisa é certa. Qual vai ser o capital daqui a 6 meses? Vai ser alguma coisa mais que 106 mil. Porque 100 mais 6 dá 106 mil. Isso no regime de juros simples. Mas como nós estamos trabalhando com juros compostos, com certeza vai dar mais de 106 mil. Professor, mas não dá para dizer quanto. Não. Você não precisa saber quanto. Você só precisa saber que é mais de 106. Sabe por quê? Porque aí a gente vai trabalhar com as alternativas. Olha só. Pode ser a letra A, gente? Não. Por quê? Porque a A é 103. Não pode. Você sabe que é mais de 106. Não sei quanto, mas é mais de 106. Pode ser a letra B? Também não. 104. Pode ser a letra C? Também não. É 105. Pode ser a letra D, gente? Até poderia. Se não fosse juros compostos. Por quê? Juros simples já me dá 6 mil. Portanto, o capital passa a ser 106. Mas isso aqui é no regime de juros simples. Como aqui é juros compostos, tá? E o exercício falou, há uma taxa de juros compostos. Então eu sei que vai dar mais de 106. Qual que é a única alternativa que eu tenho a mais que 106? Só a letra E. Então, olha só. Somente por uma análise lógica, dá pra fazer até mentalmente, porque 1% de 100 mil dá mil. 6 meses vezes 6, 6 mil. Tranquilo? Vira a análise? E aí, já fica subentendido que eu não sei quanto que é, mas eu sei que é mais de 106. E a única alternativa é a letra E. Então, em alguns casos, dá pra usarmos de lógica matemática. E é claro, você ganha tempo, né, gente? Nós sabemos que durante a prova do concurso, você tem aí algo em torno de 3 minutos em média, 3 minutos e meio, dependendo de um concurso pro outro. É o tempo médio de realização de cada questão. Então, se você gasta muito tempo fazendo cálculos, igual a que pegar 1,01 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes, né, por mais que seja uma multiplicação relativamente simples, mas é trabalhosa, porque você tem que fazer uma, depois outra, depois outra. E aí, se você tomar um, tiver qualquer deslize aí, você pode errar de bobeira a questão. Ok? Belezinha. Vamos pra um outro exemplo? Exemplo 2. Olha só. Banca Cês Gran Rio. Uma empresa faz uma aplicação de 1 milhão de reais. Ave, professor, tudo isso, gente, vai acostumando com valores altos, tá? As bancas, é muito comum, durante o concurso, aparecerem valores altos. Mas o bacana, gente, é que apesar de aparecer valores altos, aparecem valores, assim, sempre precisos de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 200 mil, 2 milhões. Geralmente são valores assim, o que facilita um pouco o cálculo, por ser uma multiplicação que envolve muito zero, né? Então, fica tranquilo, mas são números altos, tá? Em um fundo que remunera uma taxa de 1% ao mês. Então, foi feita uma aplicação de 1 milhão a um fundo que rende 1% ao mês. No regime de juros compostos, é muito importante saber isso. Então, nós estamos trabalhando com capitalização composta. Após dois anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente duas taxas, ambas aplicadas sobre os juros da operação. Olha só esse detalhe, galera. A empresa pagou taxa pela aplicação. E é assim que funciona o mercado financeiro. Sobre os juros, sobre o rendimento, são atribuídos em cargos, tá? Então, geralmente se cobra imposto de renda e a operadora, no caso o banco também, cobra uma taxa de administração em cima dessa operação, ok? Então, aqui foi cobrado 15% de imposto de renda e 10% de taxa de performance. Bom, considere-se para os cálculos 1,01 elevado a 24 igual a 1,27. Isso aqui é um facilitador que toda vez que nós tivermos, assim, uma potência muito elevada, com certeza a banca vai facilitar e vai colocar para você aí qual é o resultado dessa potência. Até porque, gente, imagine só quanto tempo você levaria para pegar 1,04 e multiplicar por ele mesmo 24 vezes, né? Dá um puta trabalho. Bom, então vamos lá. O que eu tenho? Capital aplicado, galera. O C, né? 1 milhão. 1 milhão. O que mais que eu tenho? A taxa de juros, o I, 1% ao mês. Após dois anos, a empresa resgatou, resgatou essa... Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados. E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo. Venha fazer o nosso personal coach. O personal coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, está certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concursos. Tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.